E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar os recebidos do mês de fevereiro até agora. E pegando um pouquinho de janeiro também. E pra me ajudar, olha quem vai estar aqui hoje. Tá bem, rapaziada? Ele vai estar aqui comigo nesse vídeo de recebidos. Recebidos. Robert vai estar me ajudando, ele vai estar pegando as coisas pra eu mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. As coisas são essas aqui. Tem muita coisa aqui, né? Isso aqui é blanco, eu não gosto. O primeiro... Mostra de quem é. É da Bruna. A Bruna mandou lá pra caixa postal. É da Bruninha. A caixa postal vai estar aí aparecendo pra vocês, tá gente? Quem quiser mandar alguma coisa. Obrigado, Bruna. Minha caixa postal vai ficar aparecendo aí na tela, tá? Pra quem quiser mandar alguma coisinha. E eu estar mostrando lá no meu Instagram. Porque, gente, eu não sou acostumada a fazer vídeos de recebidos aqui pro canal. Mas se vocês gostarem muito, eu posso começar a fazer. Ah, eu sei o que é isso aqui. O que é? É uma bíblia, eu acho. Awww, Murina. Quer ajuda? É, vai, produção. Produção, quem não tá sabendo trabalhar aqui. Caraca, a bíblia é maneirinha. Maneira, né? Maneira. Olha que linda. Que linda, gente. Bonita mesmo. Muito maneiro. Essa é a minha. Eu senti ela que é feita por... É, amor. Não. Ela é pro feminino também, mas ela é bem cleanzinha, tá vendo? Olha que linda a bíblia. Vou deixar o Instagram aí na tela de quem faz. Rei dos reis. Que linda, né, amor? Quem ele é? Ah, olha a minha cartinha. Cartinha. Que linda. Ó. Oi, Nani, tudo bem? Eu sou a Bruna e meu marido estávamos... E eu e meu marido estávamos namorando há 8 anos quando no dia 12 do 6 de 2021 resolvemos casar no civil. Que lindos. Como as coisas estão um pouco apertadas, resolvemos criar uma renda extra pra realizar a nossa tão sonhada festa de casamento. Criamos esse projeto de vender as bíblias, onde na compra de uma bíblia você estará contribuindo pra realização do nosso sonho de se casar. Que amor! Que amor! Ai, gente, amei! Já abençoa a vida da pessoa e a pessoa já abençoa a sua como? Comprando. Sim, sim. Eu vou deixar aí os dados como vocês podem entrar em contato e adquirir a bíblia de vocês. Ela é muito linda essa bíblia. E a letra é grandinha também. É, ó. É legal. E a tradução acho que ela é aquela atualizada, né? É, nova almeida atualizada. Mostra pro pessoal como é que é dentro dela. A tradução é nova almeida atualizada, pessoal. Olha que linda. Nossa, ela é linda. Linda mesmo. Uma letra bem boa, grandinha. E olha atrás, que lindo. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome, rei dos reis e senhor dos senhores. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, tá vendo? Ela tem uma textura ainda. Sim, caraca, é muito maneiro essa bíblia. Linda, você quer um pra você? Quero pra mim. Então esse recebido vai ser do Robertinho. Caraca, valeu. Valeu, Bruna. Cadê? Bruno e o marido, né? Eric. É, e agora eles dizem que eles querem fazer a festa. Eric mesmo? Eric. E, Natalinha. Valeu, Bruno e Eric. Muito maneiro. Pisou no meu pé e a gente não dava que eu não me escuro. Lindo, vai, vamos. Ah, e tem mais aqui nessa cartinha. Ela fala que cada bíblia custa 55 reais de letra normal ou 65 reais de letra grande. Assim como essa que nós te enviamos a massa. Essa é 65 reais. Valor muito bom, né, amor? Muito bom, muito bom. E é uma qualidade muito boa. Vamos para o próximo recebido. Capadura, mãe. O Robertinho está encantado. E eu também adorei. Já vou pro cutu com a manhã. A imagem do braço, filha. Vamos para o próximo. O próximo que eu vou mostrar para vocês é da Mais Tubes. Já abri porque eu já tive que gravar a publi e tal. Alguns aqui já estão abertos porque eu já tive que gravar a publi. Ficou ótimo em mim esse. Não deu para esperar para abrir com vocês. Mas olha, é um sapato muito, muito, muito lindo. Muito confortável. Ó, esse aqui é o rosinha. E também eles me mandaram esse aqui, ó. É um mule. Ele é dourado. Tem essa parte aqui transparente que eu achei muito chique. E já usei bastante. Tanto é que ele está bem sujinho, ó. Aqui. Ele é muito lindo, gente. Muito lindo no pé também. Gente, o próximo é esse recebido aqui da Príncipe. Está até meio sujinho aqui porque eu já estou usando. Ó. Foi um trio maravilhoso de serum que eu estou usando já. Amei. Ó. Serve para calvície? Não. Vai cair. Caiu na sua cabeça, certeza. Olha, gente. Ele é muito legal. Eu passo dois à noite. Qual que é que eu passo à noite? É esse. AH2. O que que é serum? Que tem ácido hialurônico para skincare. Esquim o que, irmão? A skin. A skin care. A skin care. Um skin. Ó. Esses dois aqui eu passo durante o dia, né? Até quando eu acordo. Talvez eu faço minha rotina de skin care. E aí eu passo aqui os dois de manhã. E esse aqui é a noite antes de dormir. É maravilhoso, gente. Nós temos cupom de desconto. Vai aparecer aí na tela o nosso cupom. Super recomendo esse kit que disseram para vocês. Vamos abrir esse aqui agora que ele é produção. Ela está sonhando com alguma coisa. Veio muito bonitinho. Veio numa caixa. E aí eu tive que abrir. Caixa não. Veio no saco. Tem um nome bem lindo. Amor, deixa eu mostrar a pessoa como que veio. Olha que linda. Hummm. Veio de mimo. Balinha aqui. Balinha. Não vai comer. Eu que vou comer bem balinha. Veio cartinha. Oi, Raia. Obrigada por fazer parte do nosso sonho. Quero detalhe. Contei muito amor envolvido. Agora você faz parte do time. Usa o Amazon. Esperamos que viva momentos incríveis com o seu look novo. Obrigada por receber nossas peças. Espero que goste. Ah, tem um versículo aqui. Peça a Deus que abençoe os seus planos. Hoje é um cristão, mané. Eu adoro esse versículo. Eu sabia, né? Porque eu estudava. Ah, amor. Olha que lindo. Olha que lindo. É um cristão. Olha, gente. Olha que que é, amor. Veio até mimo. Olha. Amei. É uma pulseira, um colado. Não, é uma xuxinha. Xuxinha? É. De pérolas. Vamos ver, sim, amor. Ih, tem embalado, mano. Ai, amor. Murilo. Já abri. Que linda. Caiu. Caiu, amor. Caiu. Olha, gente. É um short. É um conjunto. Ah. Ah. Crópede. É um short. Mostra aí, amor. O conjuntinho ali, ó. Pessoal, amor. Olha isso, gente. Que coisa... Coisa mais linda. Vamos ver como é que fica no corpo? Veio tudo muito cheiroso. E o tecido é de linho, se eu não me engano, ó. Acho que é tecido de linho. Pô, cheiroso. Qualidade top, viu? Vamos ver como é que fica no corpo. Olha que conjuntinho mais lindo do mundo. Olha a cor disso. É um croppedzinho, que é uma delicinha, olha. Ele estica bem, ó. Super confortável no corpo. E a mesma coisa eu posso falar do short, ó, tá vendo? Ele estica bem. Eu tô usando tamanho M aqui. E eu achei, cara, o comprimento dele perfeito. Ele só vem até aqui. Nossa, estamos sentindo super à vontade com ele. E ele é muito gostosinho de estar no corpo. Não aperta. Caramba, e é lindo. E essa cor, gente? Minha cor, né? Ah, eu amei. E o outro que veio foi... Ah, esse aqui. Olha, amor, que tudo. É pra mim? Não, é pra mim, amor. Robert não tem... É regata, pô. É, mas é feminina. Ó, aqui que tem a ombreira. Tá vendo? Fofinha. Ó, gente. Ela fica linda. Ela fica linda no corpo. Ninguém manda ela pra mim, né? Robert não está entendendo. Manda alguma coisa pro Robert, gente. Que ele fica sentindo. Olha que graça essa blusinha aqui que chegou da Amazon. Vou deixar o arroba aí na tela. É uma loja de moda feminina que tem várias coisinhas lindas. Aí me mandaram essa blusinha aqui que eu tava muito afim. Que ela é basiquinha, mas é desse modelo super famosinho, sabe? Que ela tá vendo como é que fica aqui. Bem linda. Aí me mandaram essa blusa mais um curtinho que eu vou experimentar pra vocês. E olha só. Tá amassada porque vocês sabem que eu detesto passar roupa, entendeu? Eu só passo roupa quando eu vou realmente sair. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês... O calor de 27 graus e a gente vai mostrar os casos, ó. É, mas eu vou experimentar. O Robert recebeu desses, tá? Que ele fica falando. Não, mas eu não preciso nem experimentar. Eu vou mostrar o vídeo que eu fiz da publi nos stories pra vocês verem como que ficou no nosso corpo. A Bao, ela mandou um monte de casaquinho top pra gente. Foi uma publi que eu fiz, por isso que também já tá aberto. Ó, esse vermelho aqui muito lindo. Tem esse olhinho. Veio esse aqui de Friends. Maravilhoso. Olha, gente. Ele fica muito lindo. É o que eu mais tô usando. E veio também esse aqui lindão. Que é roxinho. E todos eles eu já gravei. E veio dois pro Robert. Um preto, né, amor? Um preto e um cinza. Lindo. Não, três. Pra você. O azul também. O azul também, verdade. Vieram três pro Robert. Vou mostrar pro pessoal como é que ficou no corpo. E veio a blusa também. Ah, é. E veio também a blusa. Essa blusa é muito linda. É minha. E ela foi um estilo assim meio larguinho no corpo, sabe? Bem lindona. Eu vou mostrar pra vocês. É o meu preferido. Esse aqui é com a temática de Friends. Olha a cor dele. Lilazinha com amarelinho. E ele é muito lindo. A qualidade muito boa. E realmente esquenta bem. Ele é uma graça, gente. Vocês também gostaram? Lindão. Que ganhou meu coração foi esse aqui vermelho. Olha a cor dele, gente. Qualidade muito boa. Dá pra perceber, né? E olha só. Nossa. Achei ele muito lindo. Gostaram? Votem aí. Bem lindo. É esse moletom aqui roxinho. Vocês sabem que eu amo roxo, né? O efeito tá mostrando que é um pouquinho azulado, mas ele é roxo mesmo. E uma coisa importante se falar. Todos os que eu pedi foram P, mas eles são unissex. Ou seja, o mesmo P que veste mulher, veste homem também. Mas nem só de moletom viverá o ser humano. Eu também pedi essa blusa aqui soltinha, ó. Bem larguinha e grandinha. Ela é muito confortável. Ela é P. Mas esse é o modelo dela mesmo. Eu achei linda. E acho que dá pra formar uns looks bem lindos com ela. O que vocês acham? Gente, olha só. Esse casaco aqui pro Robert também. Como eu falei pra vocês, unissex. Esse aqui é tamanho M. Também, gente, tem esse aqui. Esse modelinho pretinho lindo também. Robertinho. Robertinho ficou bem, né? Com esse negócio. Tudo cai bem, né? O próximo é essa caixona aqui, ó. Que vou abrir com vocês. Cadê o enchilete? São três caixas. Três caixas, ó. Três caixas de sapato. Obrigada, produção. Sim, amor. Obrigada, produção. Segura aí, produção, do lado. Eu tô mostrando. Ó o pezinho pequenininho, gente. E ó o tamanho. É o calço 39, tá? Pequenininho. Vamos lá então, hein? Olha que lindo esse escarpão que veio. É o escarpão nude. Bem lindão. É de uma loja que eu já tenho um sapato aqui. Eu sei que é muito boa a qualidade. É da Bum. Vai aparecer o Instagram aí na tela. E também o link estará na descrição do vídeo. Eles são maravilhosos. A qualidade é muito boa. Eu já tenho o sapato deles. E agora eu vou ter mais. E são recebidos. Eles enviaram esse pra mim lindo. E eu tava querendo muito nude. Porque a gente precisa ter um salto nude no guarda-roupa, né? E também veio esse. Olha que lindo. É um vinho, sabe? Uma cor meio uva. Bem linda. Nossa, deve ficar lindo no pé, né? Olha, gente, que tudo... Vamos ver como é que ficou no pé, né? E esse salto aqui. Porque eu não tinha um salto preto. Não tinha um assim, sabe? Ai, olha que lindo. Todo bem invernizado, como os outros, né? É uma característica deles. Os saltos, acho que todos são invernizados assim. E são bem lindões. Vamos ver como é que fica no pé. Vou ficar linda, não vou ficar, amor, com esses saltos. Vai ficar maravilhosa. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, eu também já abri, porque eu filmei. De Natal. É da Tati Collection. Vai aparecer aí o Instagram. Olha, gente, blusinha linda, blusinha. É tipo um croppedzinho, porque ela fica meio curtinha, tá vendo? O tecido é bem gostoso. É um tecido geladinho. Muito gostosinho, tá? E ela estica bem, ó. Estica bem. Esse aqui é uma gracinha, né? E também veio esse aqui. Bem clima natalino, né? Foram as coisas que eu escolhi. Já é, Natalino. Bem lindinho aqui, ó. Ai, gente, ele fica muito lindo. Vou mostrar pra vocês só como é que fica no corpo. É uma graça. Veste muito bem. Olha aí, gente, como é que ficou a blusa. Uma graça. Ela tem muita qualidade, tá? A blusinha. Aí ela é cavadinha aqui assim, tá vendo? Ó, pra vocês verem mais detalhes dela. O verde dela é bem lindão, né? Eu amei, gente, essa blusinha. É uma graça. Qualidade muito boa. E a cor também é linda. E dá pra formar vários looks com ela. Não precisa ser necessariamente com shorts. Dá pra botar calça e tal. Amei. E esse daqui é o croppedzinho vermelho. Eu adoro esse croppedzinho vermelho. Porque eu não tenho quase nada vermelho. Então eu gosto muito dele, ó. Ele também a qualidade é muito boa. Zero novidade, né, gente? Essa loja tem qualidade muito boa das peças. E estica bem tanto quanto o verde, tá? Estica bastante. E eu acho lindo. Tudo lindo isso aqui, entendeu? Eu gosto que ela chega bem até aqui, tá vendo? Mas não chega a cobrir. Então... Ah, eu adoro esse cropped. Nossa, já apareceu em vários vídeos meus aqui do canal. E aí, pra finalizar, o que nós temos? Pra finalizar, nós temos esse aqui. Que eu ainda não abri, que vamos abrir juntos. Vamos abrir. É da Principia também. É, a Principia tá patrocinando aqui a gente. Cuidado com o dedo. Pô, não manda uma coisa pro homem, cara. O homem tem que fazer com quebra. Amor, tudo isso aqui você pode usar. Pô. Não é não, gente? Tudo isso aqui ele pode usar. Eu faço a cara de maracujá de gaveta aqui, pô. Eu sou cheia de produtos e ele não usa nenhum. Claro que não. O homem não faz isso. Faz sim. Faz sim. Sempre eu tô só lá. Por isso que tá assim. Mostra o exemplo aí. Vamos ver o que que veio aqui, ó. Nessa caixinha. Olha, veio um... Um cero de vitamina E. Que massa, gente. Ele tem 0,3% de retinol e vitamina E. Cero passarinho. Olha, ele tem até uma cor diferentinha. Que legal. Gente, no site da princípio vai tá falando pra que cada coisa é indicada, tá? Como eu já falei, o link estará aqui na descrição do vídeo, pra que vocês possam entender bem tudo que eu tô mostrando aqui. Mas, nossa, é cero, eu já tô amando. Porque eu amo, amo, amo cuidar do meu rosto e coisas pra skincare, inclusive. O que você não faz? Precisando. Ah, mas depende do que que ele tem. Tipo, tem um aqui que eu vivo passando, que ele clareia. Nesse que eu acabei de mostrar, ele clareia. Aquele que eu mostro não. Clareou o que? As marcas? Clareia e clareou bem as minhas. Eu tava com bastante aqui. Vou passar tudo agora. Cadê? Então, gente, foi isso. Esse aqui. E o cupom vai ficar aparecendo aí na tela. Gente, eu quero que o Robert participe mais vezes. Eu quero que o Robert participe mais vezes dos nossos vídeos de comprinhas barra recebidos, né, amor? Comenta aqui, hashtag Robert Fico. É, porque eu não vou, tem que insistir muito pra ele participar. Porque ele fica, ai, esses vídeos de comprinhas, não sei o que lá. Ele fica com vergonha de aparecer aqui no canal, né, amor? Vergonha não, mas tu não aparece tanto, né? Então, vamos fazer ela aparecer, né, Murilo? Vamos convencê-lo. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mandar alguma coisinha pra mim, é só entrar em contato lá com o contato Nani, o arroba que vai aparecer aí na tela. Que é por lá que a gente conversa e tal, sobre parcerias, o que vocês querem, qual a proposta. E o endereço também da caixa postal vai aparecer aí na bio e também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.